Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo Vou falar aqui do Bitcoin Private Public É um airdrop Onde você primeiramente vai criar uma conta Eu vou deixar o link para você criar a conta Depois que você criar a conta vai vir um código para você no e-mail Onde você vai colocar e vai puxar aqui Para verificar, tá bom? Então você tem que se registrar aqui primeiramente Senão você não consegue receber as moedas Aí você se registrando, você vem aqui Você vai aqui Descadastrar com seu e-mail Colocar seu e-mail E vai retweetar esse post aqui Vai dar um like Retweetar e coloca 5 amigos aqui Fala alguma coisa e retweetar Aí vem aqui e você vai colocar o endereço Da carteira Vaves Não esquece Aqui é a carteira Vaves E aqui você vai colocar o retweet dos 5 amigos embaixo Depois que você fizer o retweetar Você pega e coloca aqui o link Como eu expliquei no outro vídeo Você tem que fazer o retweetar Aí depois tu vem aqui no teu Onde o retweet vai cair Aí ele caiu aqui Tu pega ele aqui Aqui Aí tu pega ele aqui Ou aqui no teu Tu vem no teu Aí clica na setinha Onde ele tiver Copia E coloca aqui Coloca a carteira Vaves E envia Tá Aqui Isso aqui é mais demoradinho Um pouquinho Você vai Aqui ó Siga no médio Tá vendo aqui ó Tu vai dar um scalp Lá no médio Na postagem deles Seguir no médio E partilhar o link Para o artigo Do médio No twitter Tá Aí tu vai no médio Tu vai fazer lá Dar o like Vai se juntar a ele Que vai aparecer alguma coisa Pra tu se juntar aqui Tô pronto Aperta Bate palma Tá Bateu bastante palma Aí tu vai pegar o link Né Depois tu vai ter palma Tu pega o link Aqui Tu vai escrever também Alguma coisa aqui embaixo Escreve alguma coisa aqui embaixo Bata assim Show Show Vamos aderir Pronto Aí ele publica Aí tu vem na Pega o link aqui Vai no teu twitter E tu ita Tá Mesma coisa do outro lado Recompense Tá vendo Ó Aí dá o próximo Coloque yes Que tu fez Obrigatório Eu articulo aqui Ó Tu fez Certo Aí tu vem aqui Da yes E dá um próximo Qual o seu nome do médio Aí tu bota aqui Seu nome do médio O link Para o retweet Que eu compartilho O artigo Tá Aquele que tu fez Do médio Lá Tu pega o link Do twitter Igual o vifa Igual eu falei Do outro Né Tu pega Clica na setinha E pega Copia o link Bota aqui Qual é o endereço De carteira É btcn Tá Aí eu vou deixar Um link Eu vou deixar O link Da carteira Para vocês Pegarem o btcn Eu vou deixar Bem baixo Tá Desse a drop Aqui Bitcoin Note Eu vou deixar Bem baixo O link Onde você pega A carteira Tá Pega a carteira Cola aqui Deseja de receber A atualização Do seu bitcoin Preencha O seu endereço De e-mail Tu bota aqui E envia Tá Enviou Tá pronto Ok Aí aqui Vai ter Ai drop Né Até bita Esse aqui Tu vai seguindo Os dois telegram Deles Tá Seguindo Telegram É fácil Vai Seguindo Telegram Seguindo Twitter Aí tu vai retweetar Esses três Aqui E marcar Cinco amigos Tá Retweet os três Com cinco amigos A mesma coisa Dos outros Lá Coloca Cinco amigos E retweet Coloca O teu e-mail Nome Dos usuários Do Twitter Carteira De uma Redwallet O link 1 Aí tu Quando tu retweetar Os três Lá na tua página Do Twitter Tu pega o contrário Né Primeiro Fica embaixo Segundo Terceiro Aí tu vai pegando Aí coloca aqui O primeiro Bota aqui O link O segundo Link E o terceiro Link Não pega Entendeu Pega de baixo Pra cima Depois tu retweetar As três Ao nome Desse Do Telegram De referência Eu vou deixar A minha E enviar Aqui é O Grip Vini Esse aqui Também Tu vai criar Uma conta Aqui Que eu vou deixar O link Ó Vou deixar O link Dessa aqui Pra tu criar Uma conta Tá É chatinha De fazer o Caption Mas tem que fazer Cria a conta Aí vai na página Do Facebook E compartilha Siga no Twitter Participe do nosso grupo Telegram E compartilhar E retweetar A campanha Deles aqui Ó Usando Essa história Aqui Tá Aí você coloca Essa Vou até fazer Pra vocês Verem aqui Ó Você pega Essa estaga Tá Vai no Twitter Aqui Ó Tá E Twitter Coloca aqui Aquela estaga Primeiro você fala Alguma coisa Aqui Aí embaixo Tu coloca Essa estaga Aqui Isso aqui Copia Cola ali E embaixo Tu coloca Isso aqui Ó Copia isso aqui E coloca Embaixo Então não esquece Comenta Alguma coisa Coloca a estaga E embaixo Isso aqui E manda É E manda pra eles Tá Tweetar Retweetar Tweetar Aí bota o endereço de e-mail URL da Twitter Endereço Da carteira RC20 Tá Aí você já se inscreveu Na lista branca Qual o seu endereço de e-mail Se você já se inscreveu Aqui Coloca o mesmo endereço Aqui ó Mesmo endereço de e-mail Assim Entendeu Bota aqui Qual a sua Experiência com o ICO Aí você escolhe aqui URL da conta Dentro do Facebook Deu E a alça do Telegram Que eu vou deixar a minha E envia Bem simples Vou deixar o link Dos dois sites Se bem que o Pra se inscrever Tu pega aqui Mas eu já deixo embaixo Mas eu já deixo embaixo E aqui é o Vebio Vebio X Idrop Vebio Você já respondeu Vai ser difícil fazer Porque eu já respondi Mas eu vou deixar o link Deixo pra vocês Aí Tá Vou deixar o link Tá Meus Telegram vai estar junto E é isso pessoal Agradeço a todos E fui E é isso pessoal E é isso pessoal E é isso pessoal Obrigado.